O que você precisa ter nessa tarde é a unção da graça, do poder espiritual que pode mover a sua vida Senhoras e senhores, Satanás não tem medo de homem e mulher que faz academia Satanás não tem medo de homem e mulher que palha o dia inteiro Satanás começa a ter medo assim, aqueles que frequentam a academia do Espírito de Deus A academia do Espírito de Deus tem uma aeróbica diferente É assim, nós podemos levantar a mão, levantar o pé e gritar glória a Jesus que isso é muito bom Na academia do Espírito, você não recebe músculo nos braços, mas você recebe um calo no joelho E Satanás tem que correr mesmo de quem tem calo no joelho Porque a obra missionária é feita assim, com homens e mulheres de oração que detêm o poder da verdade na vida E se você não é um homem desse, nenhuma mulher dessa ainda está, você pode entrar conosco aqui O Espírito Santo é o melhor professor de academia espiritual que eu conheço Ele vai te levar para um monte, depois Ele vai te levar para o deserto E é lá que Ele vai moldar o seu corpo, o seu corpo físico para nada se aproveita Eu quero dizer a você aqui meu amado irmão, minha amada irmã Jovens que estão me ouvindo, que tem a mesma idade do que eu O seu corpo não foi feito para ser vitrine de exposição para os homens e mulheres aí fora O seu corpo foi feito para ser templo da verdade do Espírito Santo no Senhor É para isso que o corpo do crente serve, tua boca não foi feita para maldizer ninguém A não ser para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e falar em línguas estranhas É para isso que serve o teu corpo, é para isso que o teu corpo serve Então em nome do Senhor Jesus Cristo, permita o Espírito de Deus se apossar de ti Houve homens da Bíblia que se estribaram em cima do seu poder físico Um deles se chamava Sansão, Sansão por várias vezes brincou com Deus E em uma de suas brincadeiras, a mulher que havia seduzido Sansão disse Olha, os filisteus vêm contra ti E Sansão se levantou numa boa, olhou para cima, esticou os braços e disse Tudo bem, os meus bíceps estão preparados, hoje eu já levantei alguns pesos Como sempre eu vou vencer os filisteus porque eu tenho força física Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Sansão se levantou Ele não sabia que o poder do Espírito de Deus havia se afastado dele Irmãos amados, o maior poder que nós podemos ter é o poder do Espírito Eu conheço muitos pastores e um dia desse preguei numa igreja de um deles Que olhou para os irmãos e disse assim Olha irmão, se a minha palavra não resolveu, meu braço resolve Porque eu sou crente, mas meu braço é braço de nordestino Eu quero dizer a você irmão, que para mim não importa se tu tem sangue de europeu, de nordestino na veia Para ser um cidadão do céu, para ser um missionário do Deus vivo Tem que ter o sangue de Jesus Cristo na veia Para poder sim, sim, fazer alguma coisa Quer tirar uma queda de braço com o satanás? Tire, mas tire debaixo da unção e da graça de Deus Senão não adianta, você vai ser derrotado Você vai ser derrotado Quantos homens estão pregaram aqui nessa tribuna E hoje eu estava ali, sentado no canto E me lembrei de grandes figuras Homem em quem eu me espelhei E a maioria dos pregadores se espelharam E hoje não tem condição nem de olhar aqui para cima E eu comecei a dizer, Deus, por que isso? E o Senhor disse, eram homens Que se estripavam em cima do seu poder Em cima da sua estatura e de tudo que tinham Mas eles se esqueceram Que os que confiam no Senhor Tem que renovar suas forças, é lá no pé do altar E se esqueceram Que os homens confiam em carros e outros em cavalos Mas o missionário pregador da palavra Confia no Senhor dos exércitos Que está acima de todas as coisas Não tem nem nada Eu estou com a vontade de orar para Jesus Colocar sapato de fogo no pé desses crentes aqui Deixa o Espírito de Deus se apossar em você Deixa as pessoas olharem para você do jeito que elas quiserem Assembleia de Deus, só em assembleia de Deus Por causa da ação do Espírito Gideões, só em gideões Porque a graça e o poder estão aqui Missionário, só em missionário Porque a presença do Espírito está aí A graça e ação do Espírito